Da colheita ao discipulado, não adianta colher se não acolher, tem que acolher, e às vezes a igreja, ela não é acolhedora, ela é repelente, porque qual é o problema? A gente tá aqui há 20 anos, aí imagina, a Riné se converteu semana passada, ela não consegue entrar na nossa panela, e aí chega uma hora que acontece, imagina, ela passa 20 anos com os colegas lá da boca de fumo, e aí ela vem pra cá, tá dando pra entender? Ela quer mudar de vida, mas a gente tá sempre aqui, porque a gente cresceu junto, a gente foi jovem junto, foi adolescente junto, e ela não consegue se enturmar, o que que acontece? Ela volta pra lá, quem são os amigos dela? Aí depois com a cara mais lavada, a gente diz o que? Era fogo de palha, não queria Jesus nada, aí não sei o que, não sei o que lá, aí depois morre lá por causa do movimento do crime, ah lá, tá vendo? Não levou Deus a sério, o crente ainda consegue julgar a pessoa, então assim, não adianta colher gente, se não acolher, e aí, nessa hora, as igrejas mais novas, elas dão banho nas nossas denominações, porque igrejas como as nossas, que tem mais de 100 anos no Brasil, é um negócio muito assim, muito estrutural, entende? A gente tem o lugar da gente, eu sou a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração, entende? A gente é conhecido pelo sobrenome, a gente faz questão pro camarada ver o sobrenome e saber, ih, você é filho de fulano? Você é neto de fulano? E é o seguinte, e aí, a pessoa tá chegando, quem é a pessoa? Né? E aí, é que nem outro dia, ah, porque eu não tenho pedigree, gente, pedigree é coisa de cachorro, mas o pessoal quer ter aquela ideia de assim, eu quero ter peso também, e aí fica parecendo que a gente tá buscando um projeto político de poder, e não a questão de toalha e bacia pra servir as pessoas. É, outra coisa que acontece muito com o pastor Overland, as vezes a pessoa tá na igreja, né, tipo o filho mais velho, né, o meu mais velho, o filho pródigo, tá na igreja há 30 anos, não quer nada, tem como dar ali, aí chega a irmã de ideia e aceita Jesus, aí tem uma boa postura, uma boa discussão, uma boa impressão, prega bem, participa do trabalho, o pastor não deve, vai dirigir as irmãs, aí a irmã Luciene lá, que já tá há 30 anos, com uma louca, são 30 anos, mas não quer nada. Ah, mas já chegou, já sentando na janela, quer dizer, como sendo o filho mais velho, tá ali, tem tudo, mas não faz nada, aí quando chega o outro, aí fica o senhor, aí faz de tudo, aí faz, mas der pra fora, depois daqui é o meu lugar, Paulo. Não, eu tô lembrando aqui, né, que antes de eu ser batista, eu vim da Universal, e aí eu lembro que eu, com um ano na minha igreja, meu pastor me botou pra ser professor de escola bíblica, um ano. Rapaz, isso deu problema, né, claro, não assim, na rádio, pião, entendeu? Deu um problema, né, o problema é que, assim, o que chegou ao meu ouvido, eu não sei nem o que não chegou, né, mas o que chegou, né, ah, mas o pastor nunca me deu essa oportunidade, agora, corta pra mim, vê quantas vezes o Roberlan tava na igreja, quantas vezes o Roberlan tava no culto, quantas vezes o Roberlan tava na escola bíblica, e vê, corta pra ele, vê quantas vezes essa pessoa tava no culto, tava na escola bíblica, tava lá. Ou o pastor é doido de pegar um cara da Universal com um ano e botar na escola bíblica? Pra botar, eu acho que deve saber por que tá botando. E por que ele não botou o cara que foi criado lá? Tá dando pra entender? E aí, nesse caso, o que que seria discipulado? Então, etimologicamente, de acordo com a formação da palavra, discipular é uma palavra oriunda do latim, e segundo o dicionário, esse termo é referente a discípulo, a cada um dos apóstolos de Jesus. Outra definição pontua que está relacionado com aluno, com quem aprende ou recebe instrução formal de outra pessoa, ensino discipular. Então, o que acontece? O discípulo é aquele que tá apreendendo o conteúdo de uma outra pessoa. Aluno, os educadores hoje não gostam muito não, porque significa sem luz, né? Então o pessoal fica meio chateado. Eu falo aluno sem problema nenhum. Mas aí, nesse caso, o discipulado, portanto, é o ato de fazer discípulos, por intermédio do ensino e capacitação de outros acerca de Cristo e de sua palavra, a fim de que o sigam em obediência e disciplina. Então, é a minha vida na sua vida pra manifestar a vida de Deus. Não é só um aspecto teórico, né? Mas é uma questão de, assim, olha, caminha comigo, anda comigo porque eu tô andando com Jesus. Uma coisa mais ou menos assim. É que nem as pessoas, ah, olha pra Jesus. Gente, olhar pra Jesus como autor e consumador da nossa fé. Agora, em relação à discipulada, olha pra mim, sim. Sede os meus imitadores. E se eu errar, veja-me na humilhação, no arrependimento, te pedindo desculpas, entendeu? Mas é o seguinte, confessando que não consegui chegar. Mas tem que aprender olhando pra mim. Ou seja, o crente tem que ser referência? Sim, tem que ser. Inclusive, referência do que não ser. Olha, falando, isso eu fiz, não deveria ter feito, vou melhorar, ora por mim, porque eu não sou o super-herói que você pensava que eu era. E aí, nesse caso, a própria expressão discípulo relaciona-se ao sentido de disciplina. E aí, o Boyer, ou Boyer, daquele dicionário, da enciclopédia, ele afirma que discípulo é o que recebe disciplina ou instrução, que segue os conselhos ou imita os exemplos de outro. Então, o discípulo é aquele cara que vai caminhando junto com você, de certa forma, que quando você estiver longe, parte de você está nele. Isso é um negócio fenomenal, né? E aí, a tarefa da equipe de evangelização e da igreja, não apenas apresentar o evangelho ao pecador, conduzindo-o a Cristo, o que é importante, mas, essencialmente, ensiná-lo agora, que está convertido, a trilhar nos caminhos da fé em Jesus, tornando-se verdadeiramente um discípulo. E é nisso que o pastor vai apanhar, por quê? Porque você vai assumir uma igreja. Tá, mas se a boca já está torta por causa do vício do cachinho? Uma coisa é como, por exemplo, imagina, o pastor Marcelo plantou uma igreja. Aí veio, né, aquelas meninas de shortinho, aqueles camaradas de boné, veio aquele pessoal, toda aquela coisa todinha, você está criando, cuidando, você está trazendo aquelas crianças à luz. É uma coisa. Agora, você vai assumir uma igreja, que aí, Arineia está lá há 20 anos. Aí, Luciane, né? Sim. Luciene. Meu Deus, eu sempre erro, né? É aí nisso. A Luciene está lá há 15. Então, Talita está lá há 10. Felipe está assim, mas conheceu, está entendendo, mas conheceu o pastor anterior. Aí você fala assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pastor, não gostei dessa mudança que botou a bateria mais para a esquerda. O pastor não conversou com a gente primeiro. O anterior não conversava nada com ninguém, porque ele era patrimônio da igreja. Ele já estava lá há 50 anos, Então, se ele falasse, pula de um pessoal. Pulava. Mas você chegou ontem. Aí. Entendeu? Então, é muito mais complicado de se pular essa pessoa. Aí é nessa hora que o evangelista perde a paciência e se larga o prego em cima. Entendeu? Mas agora, digamos, o pessoal que você pegou agora, você vai falar assim, olha, isso não pode. Quer ver uma coisa? A menina do shortinho, você vai falar assim, minha filha, semana que vem, você não vai vir mais de shortinho, não. Ah, desculpa, tal. Se ela disser que não tem outra roupa, você vai dar uma roupa pra ela. Espera, né? Porque se vai cobrar, tem que dar. Aí, nesse caso, por exemplo, se ela, por exemplo, tem, vai vir e tudo tal. A outra irmã, tá chegando a falar assim, irmã, desculpa, mas eu tô tendo que olhar pra testa da irmã por causa do seu decote. Mas é crente velho. Semana que vem, esse bobeia vem de novo, só pra implicar. O crente novo, o pastor, desculpe, e tudo tal. O crente velho, quem ele pensa que é? Eu não sou a mulher dele. Entende? Então, é um tipo de situação. Sou uma velha, ele tem idade de ser meu filho. No seu caso, seria uma irmã de quantos anos mesmo. Mas o que acontece? Ele tem idade de ser meu filho, né? E aí, eu não sei se dá pra perceber que, assim, isso é um pouco mais difícil. Mas agora, aí, você tem que ter um manejo de que é o seguinte, uma frequência é o crente velho, outra frequência é o crente novo. E aí, assim, por exemplo, o crente novo, você tem que estar ali colado. Porque quando ele começar a colar com o crente velho, a tendência é ter um discipulado. A diferença é que o discipulado do crente velho não é planejado. É inconsciente. Entende? E o seu, não. O seu é consciente e intencional. E se você não adotar o cara logo, o crente velho vai adotar. E depois que o crente velho adotar, não dou nem 30 dias, duas semanas, o crente novo já mudou. Virou crente velho, sem ficar velho. Então, aí você tem que ter esse cuidado com o discipulado. E existem várias formas de discipular. E a gente tem, por exemplo, a questão de que você pode fazer formalmente, informalmente ou pessoalmente. Formal é quando você faz no trabalho eclesiástico. Você tem ali a pregação da palavra, domingo, culto de semana e assim por diante. Informal, pequenos grupos, que, por exemplo, é um negócio que é uma estratégia muito boa usada pelas igrejas hoje em dia, porque, de repente, imagina, uma ovelha sua na faculdade pode fazer um pequeno grupo. Entende? Um novo crente, porque a gente que está no crentez, que fala onção, discernimento, doutrina, a gente que fala essas palavras que ninguém fala, a gente está meio longe do cara que não é crente. Mas o camarada que veio de lá agora, veio de lá do tumulto, aí, qual o conselho que a maioria das vezes a gente dá para o cara? Sai da roda do escarnecedor e vem para cá. Como se não tivesse o escarnecedor aqui dentro, mas tudo bem. Aí acontece, por exemplo, em vez disso, cara, me apresenta os seus amigos. Queria conhecer. Marca um dia. Lembra da festa de Mateus? Então, acontece. Marcou lá. Aí, seu pastor quer conhecer a gente? Quer eu. E aí, pô, não sei o que lá. Pô, o pastor dele é legal, rapaz, não sei o que. É um jovem, né? Tal, não sei o que lá. Né? Assim, alma jovem, alma jovem. Gostei dele, simpático, bacana. Nessa brincadeira, pronto, você já ganhou aqueles caras. Né? Por quê? Porque na maioria da mentalidade da gente é o quê? o peixe tem que vir para a frigideira. E como disse a Aridé, é temperado. Você fez diferente. Você, além de apoiar o seu novo convertido, você ensinou o seu novo convertido a evangelizar e você mostrou para o novo convertido que não é porque você é pastor que você não dá testemunho da sua fé. Olha quanta coisa você fez. Sem falar que você deu visibilidade à sua igreja para pessoas que nem sabiam que sua igreja existia. Então, o aspecto informal é muito legal, né? Porque não é um trabalho assim, mas é vida na vida. Isso é muito bacana. E aí, sugestões, né? Clases específicas, materiais específicos, professores preparados. A gente que é de igreja mais pobre é mais difícil esse negócio, né? Atividade específica, participações especiais. Então, de repente, um violão perto do metrô. Aí o pessoal para, mas tem que ser um cara que toca, né? Se não, o violão vai arrumar é confusão. Vai vir o guarda municipal, ó, estão denunciando você aqui de perturbação, rapaz. Aí, nesse caso, tá lá o cara com violão e toda aquela coisa todinha, o pessoal para. Aí, de repente, você faz até um cântico espontâneo e o cara pensa que é uma arte. E você tá dando ali. Porque pregação, já tem todo negócio, é meio complicado hoje em dia, né? Tempo bom aquele do folheto. Hoje em dia, se você botar o folheto carimbado e cair, já vai uma multa lá porque você tá poluindo a cidade. E aí, dependendo da... É que a gente aqui é abaixada, né? Mas, assim, Rio de Janeiro é um pouco mais complicado. Aí, os temas, né? Deus, criação, homem, pecado, Jesus, arrependimento, conversão, perdão, redenção, justificação, regeneração. Isso aqui é legal porque até crente não sabe. Então, isso aqui é de boa, né? Mas você pode falar com uma linguagem simples com as pessoas. vida cristã, oração, Bíblia Sagrada, batismo, igreja. E aí, eu não falei Espírito Santo aqui porque eu já falei lá em Deus, né? Englobei tudo. Comunhão com os irmãos, família, testemunho e outros assuntos. Concluindo aqui, fechando, né? Que a gente possa pensar no evangelismo como algo que seja algo para agradar a Deus também, né? Então, às vezes a gente pensa que agradar a Deus é só estar lá no culto, né? Mas, assim, ir onde Jesus iria também é agradar a Deus. Até porque ele mandou a gente ir e fazer discípulos. Então, que a gente possa ter esse desejo de ver a vida das pessoas transformadas. Ou, pelo menos, igual a que a gente teve de transformação em Jesus, né? E a Igreja de Cristo não pode ficar apática diante de uma situação dessa, né? Porque a gente vê, eu lembro muito da frase de Renato Russo na música índios quando ele fala nos deram um espelho e vimos um mundo doente. As pessoas matam as outras à toa. A gente vê, por exemplo, as meninas se comportam como se fossem um pedaço de carne, né? E detalhe, por uns caras que não dão a mínima de valor nenhum, nenhum mesmo, né? Você pega, por exemplo, as próprias músicas seculares ou as poesias. Os camaradas tratavam a mulher como se fosse um negócio de outro mundo, né? Hoje em dia, não, cara. Assim. E aceitam. Tá dando pra entender? Aí eu gostei do ombro. Então, em relação a isso, né? Com esse negócio, nem seu irmão resistiu. Aí, né? Tá rindo ali. Enquanto a isso, assim, eu não sei se dá pra perceber. Olha como é que tá a sociedade, a família. Família toda destruída. Aí o pessoal quer glamourizar. Não, porque é uma nova configuração familiar. Desculpa, gente. Crescer sem o pai, pelo amor de Deus. Crescer sem a mãe, né? É, imagina o pai preso no vício da cachaça. Aquele dinheiro que foi pro craque, meu Deus do céu. Podia ser o pão, podia ser o carro, podia ser uma casa própria. Observa bem o quanto o pecado dilacerou a vida das pessoas. Aí vamos olhar pra igreja. Olha o que o pecado fez com as nossas igrejas. E quando eu tô falando de pecado na nossa igreja, eu não tô falando das coisas que a gente já... Ah, sexo ou cachaça. Tô falando de manipulação, competição, exibição, vaidade, orgulho, porque a gente não prega muito contra esses pecados. A gente prega tudo aquilo que tá relacionado a sexo. Porque a boa parte de nós não vai ficar fazendo besteira desse tipo. Mas besteira do outro tipo a gente faz. Então, observa bem. Olha como é que tá a situação. Não, gente. Prega a palavra. Insta. Tempo e fora de tempo. E aí a questão de ser sal, de ser luz, de temperar, de conservar, de iluminar, em vez de sermos como uma luz que tá dentro de um cesto emborcado. Então, a gente precisa mostrar, né, uma vez eu pregando, minha igreja deve ter ficado chateada, mas eu falei, olha só, queria que você, visitante, que tá me ouvindo aqui, isso que eu tô pregando pra igreja, não foi uma pregação evangelística, mas eu preguei pra igreja, mas que você pensasse que isso que você tá ouvindo é muito claro, que se você vira algum crente dessa igreja fazendo alguma coisa que eu tô criticando aqui, que não é por falta de ensino. Você que é visitante, que mora perto de um do membro dessa igreja, você tá vendo que, ó, o pastor tá pregando contra. Então, é preciso que a gente seja sal, que a gente seja luz, né, e lembrar, igreja não é lugar de gente perfeita. Eu tenho uma frase roberlaniana em que eu digo, igreja não é céu, pastor não é perfeito, e crente não é anjo. Então, é aquele caso, eu peco contra você, você peca contra mim, nós pecamos contra os outros, os outros pecam contra nós. Por isso, a gente tem que se perdoar. Porque se a gente não se perdoar, vai ser uma comunidade envenenada. A gente tá aqui há 10 anos, mas lembrando do que o outro fez no verão passado. E aí... Ah, é, porque a evangélica é perfeita, né? É, é perfeito. E aí, nesse caso, é o que eu falo com meus alunos, né, de História dos Batistas, quando eu falo sobre a história da igreja protestante. Se fala muito da Inquisição Católica, né, mas estuda um pouquinho sobre os protestantes. Então, nesse caso, é o que eu tô dizendo, Romanos 3.10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, é importante observar, né, eu lembro que, quando eu fiz 10 anos de ministério na minha igreja, uma irmã vem me cumprimentar e fala assim, pastor, eu tô indo embora. Falei, por quê, minha irmã? Ah, eu tô vendo esses brigadeiros, esses doces aí, eu não vou ficar não. Porque o doce era uma fraqueza pra ela. Pra mim, fraqueza é picanha, marminha, alcatra, isso é fraqueza. Embora, dificilmente eu sou tentado com essas coisas, porque, né, troca o carne por terreno. Agora, o que acontece? No caso dela, a tentação era aquilo. eu olho e falo assim, ah, mas você é uma bobeira, bobeira pra mim, pra ela não é. Então, aí é que tá a questão na igreja. Você é forte nessa área, o seu irmão não é. Então, não compare o seu melhor com o pior dele, você é cruel e é covarde. Você é muito forte nisso, mas ele não é. Em contrapartida, ele é muito forte naquilo, e você não é. Então, a gente tem que ter aquela ideia de que igreja é um hospital. O médico não veio pros sãos. Ah, mas ele tem 30 anos de igreja, mas ele continua sendo ser humano. Mas ele é pastor, mas é ser humano. Mas eu preguei isso pra ele, mas ele é ser humano. Entende? A gente não pode ser sem vergonha, mas a gente é pecador. Mas ele tem que ter uma coisa assim.